Te vi dançando ontem Tive vontade de dançar também Só não tenho coragem pra dançar Coragem como você tem Criei coragem hoje Criei coragem pra te chamar pra dançar Vi até uns tutoriais Com umas dicas um pouco banais Mas bem legais Acho que agora é a hora Não dá mais pra enrolar Ela tá logo ali Oh, 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 oi Como cê tá? Cê quer dançar comigo? Cê quer dançar? Oh, 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 oi Como cê tá? Cê quer dançar comigo? Cê quer dançar?